Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierstart. Como todos vocês sabem, eu voltei a jogar Fortnite, né? E tem um item na loja muito top, nesse exato momento, na loja. E eu estou com muita vontade de comprar ele. E é uma skin muito maneira. Tem que acertar qual que é. 1, 2, 3 e... É o pacotão do Coringa. Olha aqui, galera. Loja de itens. Esse aqui, ó. Olha que legal. Fortnite, pacotão, a última risada. E vem o Coringa. Aqui, ó. Coringa. E olha os estilos que vem, ó. Esse. Esse de chapéu, que eu achei muito top também. Mas o mais top que eu achei é esse aí, ó. Muito top. Também tem a Era Venenosa. Ó, muito top. Também veio o Midas Rex. Que eu acho que é o Midas Dinossauro, né? Porque é Rex. Também veio Flor pra Costas. Olha que top. A flor morta. Também a Risada Rebelde. Muito maneira também do Coringa. E também isso aqui, ó. Brasão do Midas. Excalibureta. Machado da Era. Piada Ruim. A Vingança do Coringa. Esse é muito top, essa picareta. E escolho uma carta. Então, bora comprar? Bora lá. Galera, acabei de comprar. E é agora. Ó. Obrigado. Sua compra foi concluída. Voltar o aplicativo em 1, 2, 3 e foi. Vamos. Caraca, ganhamos. Olha o Coringa, galera. Que top. Aérea Venenosa, o Midas. Flor para as costas. Tudo, tudo, tudo. E mil V-Bucks. Top. Resgatar. Claro que a gente vai com o Coringa, né? Com certeza. Passa aqui o nosso Coringa. Colocar ele assim que parece mais top. Top. O que que tem aqui? Ah, é. Eu vou usar Risalda Rebelde. É muito top. E a picareta dele, que é uma das coisas mais tops, é essa aqui. A piada ruim. Esse aqui, Scrama Card, também vou usar tudo. E agora vamos aqui em loja de itens. E vamos comprar esse rolê do Zeb. Que é top. Vai, 1, 2, 3 e compramos. Compramos. Vamos equipar. E esse também. Compramos duas danças. Beleza, agora bora lá. Aqui. Galera, tudo bem? O Piero tá lá no quarto dele, gravando um vídeo de Fortnite. Parece que ele vai comprar um pacotão do Coringa, que ele achou muito trio. Eu gostei muito também. E eu vou mandar, aproveitar que ele tá lá ao vivo. E vou mandar um presente pra ele, pra ver a reação dele. Vou mandar uma skin pra ele. Eu vou virar a câmera aqui. Pera aí. Eu tô aqui na sala. Acabei de ligar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu já tenho o Coringa que ele comprou. E quando eu comprei o Coringa, eu ganhei 1.300 V-Bucks. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos ver o que tem na loja. Eu tenho 1.300 V-Bucks. Vamos ver o que eu posso mandar pra ele. Ah, eu acho que ele gosta muito de skin feminina. Deixa eu ver aqui, vou mandar. Tá muito difícil com uma mão, gente, tá? Vou mandar pra ele esse aqui. Triângulo, comprar como presente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Piero, start. Ó. Selecionei ele. Continuar quadrado. Vou mandar um pacotinho vermelho. Vermelhinho. Foi! Vamos ver a reação dele lá, gente. Mandei, galera. É nóis, galera. Deixa o like no vídeo aí, ó. Logo, vamos fazer uns vídeos de Fortnite. Nós dois jogamos de dupla. E o tio aqui também joga. Ó, recebeu um presente. De Roger Grau. É o meu pai. Espero que você goste de presente. Boa sorte e divirta-se. Roger Grau. Abrir! Caraca! Respirada. Mano do céu. Cara, essa skin é muito bonita. Estoura Lhamas. Estoura. Mas com certeza a gente vai usar esse aqui primeiro, né? É o Coringa. Gostou do presente? Muito. Gostei muito, cara. Ontem eu comprei a skin do Coringa também, papatão. Verdade, galera. Meu pai comprou o Coringa. E comprei o... Deus da Guerra, o Kratos. Kratos? É. Galera, a skin do Kratos não é muito boa. Não é, cara. Eu não tô com sorte com ela, mas já com o Coringa eu gostei. Galera, lembra que eu não falei pra vocês que eu tava três meses sem jogar? Eu tava jogando uma partida e eu matei um Kratos muito facinho. E o cara era a pró. Não sei, esse aqui é meio grande, pesado. Eu gosto de ser magrinho. Verdade. Então, tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Logo nós vamos fazer umas gameplay nós dois jogando, né? Verdade. Vai ser muito top, galera. Se inscreva no canal. Abraço a todos. E tchau. Tchau. É nóis. Agora eu vou jogar Coringa. Tchau. Tchau. Obrigado.